olá meus amores vamos hoje com mais um vídeo no canal sejam todos bem-vindos será um bolinho de andar no tema chuva de amor gente eu tentei colocar esse tabuleiro aí na minha outra bailarina mas não deu porque ela tem alguma coisa tipo saliente aí na parte de baixo como vocês estão vendo então eu tive que virar outra bailarina ao contrário para poder fazer o meu trabalho certo teremos aí um bolo que serve aproximadamente 30 pessoas vai ser o aro 22 embaixo e o aro 16 em cima vamos fazer agora a sustentação do nosso bolo com aqueles caninhos de pega-balão olha aí aqueles caninhos grossinhos de pega-balão vamos cortar quatro e encaixar os quatro aí na parte de cima do bolo vai ficar um bolo lindinho bem mimoso então vamos eu vou explicar para vocês o passo a passo desse bolo os bicos todos que foram utilizados tudinho tá bom vamos lá agora já vou pegar logo meu outro bolo que vai ser o aro 16 e já vou colocá-lo vou fazer um furo aí nesse 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 meu nessa minha plaquinha de isopor porque eu quero também depois tá passando é mais um desses caninhos de um bolo para o outro mais uma ideia aí porque muita gente fala ai palmas tu não 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 fixa não segura o de cima com o de baixo porque não há necessidade mas atendendo a vários pedidos a gente fez um aí explicando de uma maneira que o de cima ficasse fixo com o de baixo tá certo e vocês vão ver como a gente vai fazer primeiro a gente vai passar uma pré-camada de chantilly nesse bolo porque a gente precisa de um bolo bem lisinho para poder grudar depois do nosso trabalho de pico na parte de baixo e na parte de cima e com o auxílio de uma espada a gente deixa o espada deixa bem lisinho para ficar um trabalho bem bonitinho vai ficar muito lindo esse bolo vocês vão se surpreender gente o tempo normal para decoração desse bolo levou 25 minutos e a gente deu uma acelerada no vídeo aí para ficar melhor para vocês poderem assistir todinho ele apliquei mais uma camadinha ali na parte de cima para ter mais espaço de grudais porque esse chantilly que aplicar ali na parte de cima ele serve como se fosse como se fosse uma cola para o bolo de cima tá pessoal se vocês não me segue no instagram no instagram e vão maracaípes o face é delícias da val e o meu canal no youtube é val maracaípes design cake e agora vamos fazer também a pré-camada desse de cima alisa ali um pouquinho com a espátula agora com a outra espátula vamos fazer o alisado da parte de baixo vai ser só mesmo é essa pré-camadinha agora a gente vai marcar o meio da nossa foto do nosso bolo com a forma tá indica que vocês façam isso porque vocês vão ter certeza que vocês estão fazendo agora aí ó eu vou pegar o meu cano e vou enfiar até ultrapassar no furinho que eu fiz lá embaixo pronto e com esse essa espátula de chapeiro gente essa espátula é uma espátula de chapeiro a gente vai fazer a nossa sobreposição do nosso bolo aí é só cortar parte que sobrou do caninho em cima e ponto agora a gente vai começar a fazer o nosso trabalho de bico a gente vai trabalhar na parte de baixo com o bico com o m da wilton agora eu levei para outra bailarina porque eu achei que ela ela é melhor porque ela não trepida a veloz e furiosos a bichinha já tá cansada olha aí ó a gente vai começar a trabalhar o nosso trabalho de bico com rosetas 1m em toda a parte de baixo do nosso bolo a gente só vai mudar as cores a primeira camada vai ser azul pitanguinhas na parte de baixo para poder tampar qualquer buraco o ideal é que não fique nenhum buraco gente mas como ninguém consegue fazer um trabalho tão perfeito né então a gente tem que arrumar as cagadas que a gente faz pronto agora a gente vai fazer a parte finalizar a parte amarela e agora a parte rosa com rosetas bem menores para caber no espaço que nos sobrou esse bolo deve servir mais de 30 pessoas gente que eu aro 22 por si só já serve 30 né agora na parte de cima a gente vai fazer esse babadinho aí com bico 402 deixa eu ver se a gente vai achar uma posição legal para vocês ver se trabalhar aí aí é só fazer é só ir fazendo ele tipo franzindo sabe olha o movimento da minha mão para cima e para baixo e vai se formando o babadinho aí da parte de cima do nosso bolo pronto com bico 21 da wilton a gente vai fazer o acabamento na parte de cima ao redor de todo o bolo da parte de cima essa parte azul aí foi feito com bico 4b gente bolos de andar recheia sempre um dia antes deixa o bolo descansar bem para você poder trabalhar com ele só no outro dia tá certo aplicando um brilho nele que eu usei é o ouro ilusão com pisca na parte de cima agora a gente colocou o nosso topper e olha que lindinho e aí